Contemple o espírito do dragão. Pode adorar e idolatrar também. Sabe como é. Só eu posso resistir à fúria do dragão. Isso é o que veremos, homenzinho. Oi! Lissim! Eu não sou surdo, imbecil. Psss! Lissim! Eu tô aqui! Ajudou muito, Fizz. Deu pra sentir seu cheiro de longe. Vou encarar como elogio. Que maravilha. Eu fiz. Todo mundo diz isso. Uh! É o Lissim! Já ouvi falar de você. E eu ouvi falar de você. Não gosto de lutar com crianças. Nem eu. Tenho pelo menos o dobro da sua idade. Fortune. Pelo que você luta. Diversão no geral. Minha cooperação não significa perdão. Pelas minhas mãos, Noxus se erguerá. Posso te mostrar as virtudes de Noxus. Poderia, se Noxus tivesse alguma. Você vai colher o que plantou, Noxiano. A vitória... Saia da minha terra! O dragão cospe fogo, afinal. Ionia será nossa, ou se tornará pó. Esta terra não pode ser conquistada. Erga-se como Noxiano, ou morra como Ioniano. Já fiz minha escolha há muito tempo. Sua vitória foi grandiosa, Irelia. Estou ansioso para superá-la em combate. A terra sempre se lembrará de você, Irelia. Você porta poderes que nunca conseguirá dominar, Caim. Desista. Antes que seja tarde. Caim, nenhum caminho trará o que você realmente deseja. Prepare sua lâmina, Master Yi. Há muito espero para te enfrentar. Não se preocupe. O Ju viverá em outro ser. Shivana, seu espírito parece fragmentado e familiar. Descanse, Shivana. Demacia ainda não está pronta para aceitar sua espécie. Ah, velho amigo. Sinto que os espíritos ainda lutam dentro do seu ser. Sua ira estava muito além de seu controle, Ujir. O Kong. Alguém habilitoso como você deveria ouvir seu mestre. Volte para seu mestre, O Kong. Você ainda tem muito o que aprender. Xin Zhao. Ou devo chamá-lo por seu outro nome? Reis e muralhas enfraqueceram sua postura, Xin Zhao. Você diz que a morte é como o vento? Vamos ver para que lado sombra. O vento veio te buscar, Yasu.